Saí da casa da Coca-Cola, do museu, experiência fantástica, muito legal o lugar, muito bem organizado. Como sempre, no final do tour, aquela lojinha para fazer as compras, acabei comprando alguma coisa aqui. E agora vim dar tchau aqui para o Peberton. Está aqui ele. Está aqui o cara, o cara que inventou a Coca-Cola. O cara inventou a Coca-Cola e morreu novo, morreu com 57 anos e não viu o sucesso da bebida. Mas está aqui o cara. Muito legal a visita. Está aqui o museu. Valeu. Agora tem uma praça aqui que eu vou voltar aqui para o hotel. Travessa essa praça. Lá para o outro lado da rua. E era isso, por hoje era isso. Dia bacana aqui, 28 graus mais ou menos. Céu azul, aberto. Bem bacana. Lá está a praça, lá no fundo. Esperar um pouquinho para atravessar a rua aqui. Não vem nada. Tem um carro. Até mais.